Lembram de mim? Oi pessoal, eu sou a Tayla Yala e eu faço a Vanessa no filme Pica-Pau. Eu sempre pensei que acho que o trabalho mais difícil para um ator era fazer o filme todo em imaginação, em chroma, sem cenário ou interpretando como um monstro que não existe, que não tá ali. Então quando eu soube que a gente tava ali, mais ou menos por aí e a gente ia ter que ficar imaginando o Pica-Pau, eu fiquei um pouquinho de medo. Que bicho é esse? Eu falo que se o público se divertir, sei lá, 50% que a gente se divertiu fazendo já vai ser diversão garantida para todo mundo, porque a gente se divertiu muito. A gente sabe o quanto esse arteiro é doido e ele vem aprontar bastante, bastante aí com a gente, comigo principalmente. As crianças que ainda não conhecem vão se apaixonar por ele, eu tenho certeza absoluta, como é nós que nos apaixonamos na nossa geração e a geração da minha mãe, né, assistiu o Pica-Pau, e se divertiu com o Pica-Pau. Então acho que vai pegar todas as gerações, então acho isso tão especial, né, um desenho tão famoso no mundo inteiro que ainda não tinha ido para as telonas. e agora vem, acho que a galera vai, com certeza, gostar. É isso aí pessoal, Pica-Pau estreia dia 5 de outubro nos cinemas. Não perca não, hein. Te vejo lá. Um beijo.